olá seja bem vindo mais que frio em cara que tá beleza vou falar de um aplicativo chamado que é com que tem um efeito muito legal chamado shot cool então vamos lá vou clicar em abrir e vou mostrar para você ser feito que realmente é muito interessante principalmente para você que quer fazer vídeo curtos para o instagram eu vou clicar aqui em shot cool e aqui eu vou ter aqui alguns arquivos que eu possa adicionar para fazer o efeito eu tenho aqui a opção de adicionar só botar o webcam aqui pra cá vídeos e fotos para fazer o efeito primeiro vou começar com uma foto selecionei essa foto vou clicar em avançar e você vai ver como é bem simples usar esse aplicativo baixar o volume aqui da musiquinha aí você vai ter você pode mudar para o efeito pop você pode mudar para o efeito popular alguns vão funcionar outros não o efeito artístico aí você escolhe qual é o efeito que você achar mais interessante você pode colocar também um som diferente olha que legal é muito massa né você colocar lá no seu tiktok olha aqui tem substituição de som você pode clicar aqui procurar um som diferente ou até mesmo você pode sair estar em um som do vídeo ou você pode buscar aqui no dispositivo um som aí que você já tiver guardado no seu celular então você tem uma música legal se já pega por exemplo eu tenho essa aqui ó eu não sei se eu vou colocar legal né vou colocar rápido aqui para não dar direitos autorais aí você escolheu o seu efeito vou clicar aqui avançar fazer de novo colocar uma música aqui do próprio aplicativo e escolher o seu efeito você clica aqui ó exportar aí você clica aqui ó para o tiktok a exportação é sem marca d'água tá para outro lugar tem uma marca d'água pequenininha eu vou eu vou exportar ela com a opção do tiktok aqui vou clicar exportar sem marca d'água ele vai fazer aqui a exportação e agora eu vou jogar aqui o meu tiktok avançar avançar publicar legal né muito legal você pode jogar o efeito lá o efeito já vai sair bonitinho fácil simples vamos começar agora com vídeos então eu vim aqui short cut ouvindo a opção vídeos aqui tá com vídeos e vou selecionar o vídeo que eu quero vou colocar esse vídeo aqui é um vídeo pequenininho vou avançar aqui vai ter o seguinte ó é compactar o arquivo meu arquivo é muito grande vou compactar ele tá compactar o arquivo agora ele tá gerando agora vou escolher qual é o tipo de efeito que eu quero tá no vídeo olha que legal agora pegou efeito pop ai é um efeito de apresentação muito interessante cara você pode estar colocando no seu tiktok ou em outra rede social se você quiser bom agora eu escolhi o efeito o que eu faço eu venho em exportar e vou exportar normalmente com a marca d'água tá e você vai ver que não é uma marca d'água abusiva não vai fazer diferença aí no seu projeto não bom é isso daí espero que tenha gostado dessa dica eu vou deixar o link do aplicativo na descrição tá é um aplicativo gratuito é um aplicativo de fácil utilização depois eu vou estar fazendo um tutorial da função normal de projeto deles de edição dele tá e é isso daí se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal valeu e até a próxima a se você fizer um efeito bem bonitinho e quiser compartilhar comigo vou deixar o meu telegram embaixo tá valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí